É isso aí, o Festival Açaí Musical tá a mil. E eu vim agora no camarim conversar com o Gustavo Telles e os escolhidos que foram a primeira atração da noite. E aí, pessoal, tranquilo? E aí, meu velho, tudo tranquilo? Tudo certo? Como é que foi o show de hoje? Vocês gostaram? Olha, de repente, é legal fazer essa pergunta pro público, né? Mas pelo jeito que eles gostaram, a gente curtiu pra caramba. Geralmente, quando a gente gosta pra caramba, o público também gosta. Então, eu acho que deu tudo certo. Como é que é que tá participando do festival aí com tantos amigos, tanta gente conhecida em volta aí? Cara, isso aí é uma das melhores partes, ser músico, né? Que a gente tá sempre cercado dos amigos, que a gente costuma tocar só com os amigos, né? E daí tu vê, eu acho que o disco do Prego aí, Gustavo Telles e os escolhidos, resume bem isso. Nada mais é isso que o nome de amigos de várias bandas, tocando com o nosso amigo aqui, Gustavo Telles. Pô, que maravilha. E falando em disco, o disco também abriu. Como é que tá a divulgação aí? Tu foi pra São Paulo? Sim, sim. Nós já fizemos o lançamento do disco lá em São Paulo, né, meu? Fizemos lá em julho, no Sesc Pompeia, que é um lugar também muito legal. E foi muito bem. Agora, na verdade, a ideia é ainda esse ano dar uma banda por outros estados, né? Gostaria de subir lá pro Nordeste e tal. As coisas estão indo muitíssimo bem. A gente tá indo tranquilo, entende? Mas o que eu sinto é que, né, já passamos da primeira pra segunda, eu sinto que eu tô colocando a terceira, saca? A coisa tá indo bem. O show de hoje eu acho que foi um termômetro disso, né? A gente tem resposta pelo Facebook, pelo Twitter, de pessoas do Brasil todo, saca? É muito legal. Às vezes diz uma garota, mandou, pô, meu marido é fanzaço da pata, mas eu gosto mais do teu trabalho solo. Então eu falo, pô, legal, legal, agradeço os dois, né, entende? Então já tem acontecido isso, né, tipo, de as pessoas se manifestarem. Porque como o disco trata de amor, né, de uma maneira muito urgente, sincera, ali, de verdade, as pessoas ou se identificam ou não, sacou? E isso é legal. Quando as pessoas falam, elas estão sendo realmente sinceras. Ontem, a mulher do seu Ivo, que é o cara, o dom da lancheria, cara, sabe? Ela fica ali sempre, né, contida, fazendo o trabalho dela. Ela nunca dá bandeira. Conta o troco três, quatro vezes ali, porque, né, aquela que é o pessoal de Nova Bressa, de Encantado. Ah, né? Não, ela ali sempre, bah, muito querida, ela olhou pra mim ontem, prego, meus parabéns. Tipo, me cumprimentou e falou, como é que era o nome daquela música mesmo? E segurou o casal que tava pagando ali. Olha, tem uma música muito legal, como é que é o nome disso pra eles? Eu falei, do seu amor, primeiro é você quem precisa lá. Como é que é? Peraí que eu vou anotar aqui. Deixa eu anotar. Anotou o nome? Não quero resenhar, né? Então, esse tipo de coisa nos emociona muito. É sinal de que as coisas estão no caminho certo. E a gente curte muito. A gente curte muito tocar, né? Eu acho que isso fica visível pra quem vê o show. Maurício Nader, pega aí. Mais um, mais um escolhido, que chega aqui a roda. Agora eu acho que tá todo mundo, né? Vamos fazer a chamada aí. Ô gente, e você gravaram um clipe agora também, né? Sim. Como é que foi isso? Na verdade é o seguinte, nós não gravamos. Teve um amigo que fotografou. A gente fez o Trama ao vivo lá em São Paulo, o Instituto da Trama, né? Que rola na TV Trama, pela internet. Aí o Guilherme Freitag fotografou toda a nossa apresentação. E o Luciano Albo, o Luciano Albo se dispôs a fazer uma edição, né? A lá Ken Burns. Ken Burns, pra quem não sabe, é o cara que fez o documentário, aquele clássico definitivo sobre jazz. E aí o Albo editou, né? Pegou as fotos ali. São várias fotos. E aí ele utiliza o recurso de câmera, né? Tipo, tu aproxima o zoom de alguém, sai, dá uma panorâmica, mostra a todo mundo. Tá bem bacana o clipe de Faltou Luz. Eu acho que é bem no clima da banda aqui, né? Pô, com certeza vai estar rolando na programação do Radar daqui a pouco tempo. E eu vou deixar a gurizada, descansar após o show. O Maurício Nader tem um adendo ali, ó. Um abraço para o companheiro de vocês aí, o Arsenio, nosso amigo. O que é que é com vocês? Grande Arsenio. Meu compadre. Arsenio é meu irmão. Meu parceiraço. Grande, grande. Arsenio, Deus o levo. Anda, China. Cadê o cobrinha? Os caras, imagina, botam isso na matéria. Mas é isso aí, né? A matéria é Entre Amigos. É Entre Amigos que a gente se despede aqui. O Açaí Musical, não. É, Açaí Musical. Segue, 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 segue. Toma um abraço para o teu pai lá. Mando, mando. Valeu. Até mais. Açaí uma com o céu. Açaí uma com o céu. É o melhor de todos. E eu posso me perder sem ter você Pensando bem, já me perdi Eu testei a todo custo me afastar De esquecer, não consegui E agora o que vou fazer Tenho que admitir Que eu posso me perder sem ter você Pensando bem, já me perdi Sendo tantas coisas pra pensar Pra resolver, eu pego a mim Eu pego a todos que eu te abraçar Só me treinar, só me perdi E aonde eu sou você vai Pois você está em mim E se sentimento se enche em mim Eu digo sim, já me perdi Essa paixão me dói Mas é melhor assim Eu sou você vai Açaí uma com o céu. Açaí uma com o céu. Açaí uma com o céu. Açaí uma com a missão. É o melhor de todos. Systems muito mais pre É o melhor de todos. Eu peso minutes. Eu peguei a todo custo me afastar E esquecer, não consegui E agora o que vou fazer? Tenho que admitir Que eu posso viver sem ter você Pensando bem pra me pedir Que eu posso viver sem ter você Pensando bem pra me pedir Mas eu posso viver sem ter você Pensando bem pra me pedir Que eu posso viver sem ter você